Fifty Languages Seventy One Setenta e Um To Want Something Querer Qualquer Coisa What Do You Want To Do? O Que Vocês Querem Fazer? Do You Want To Play Football? Vocês Querem Jogar Bola? Do You Want To Visit Friends? Vocês Querem Visitar Amigos? To Want Querer, Desejar, Gostar I Don't Want To Arrive Late Eu Não Quero Chegar Tarde I Don't Want To Go There Eu Não Quero Ir I Want To Go Home Eu Quero Ir Para Casa I Want To Stay At Home Eu Quero Ficar Em Casa I Want To Be Alone Eu Quero Ficar Sozinho Do You Want To Stay Here? Você Quer Ficar Aqui? Do You Want To Eat Here? Você Quero Comer Aqui? Do You Want To Sleep Here? Você Quero Dormir Aqui? Do You Want To Leave Tomorrow? Você Quero Partir Amanhã? Do You Want To Stay Till Tomorrow? Você Quero Ficar Até Amanhã? Do You Want To Pay The Bill Only Tomorrow? Você Quero Pagar A Conta Só Amanhã? Do You Want To Go To The Disco? Você Quero Ir A Discoteca? Do You Want To Go To The Cinema? Do You Want To Go To The Cinema? Do You Want To Go To A Café? Do You Want To Go To A Café? Do You Want To Go To The Cinema? Do You Want To Go To The Cinema?